Doce lá meu aconchego Ó belo sertão Natureza que inspira O poema e a canção A prafora e resistência É um povo fiel Grata a terra prometida Onde corre o leite e o mel A. O poema e a canção A cerca não é problema, isso ouve de um viajante É a cerca e o sistema que fazem os retirantes Aste é a nossa bandeira e expor sem desatino O Nordeste é a terra prometida aos nordestinos O Nordeste é a terra prometida aos nordestinos